E a alegria voltar nessa cidade com nossa colheita Todas as sementinhas que plantamos ao longo de tantos anos E ver essa história florescendo nesse Brasil E essa cidade que me recebe tanto, sempre tanto, com tanto amor e calor Eu me diria que parecia a senhora, pra palestrar na paz e me ouvir Saltei a rama do mercado e segui na direção Por fazer um marco na igreja da concessão Aí de garras chamei, com mais 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 Quando eu cheguei na curva, minha senhora E na caboça enfeitada eu sonhei Com água, flores e perfume A escada na colina eu amei Aí de garras chamei, com mais 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 Baiana é aquela que entra no sonho de sorrir Parada, no samba não mexe, tambora e foja nem nada Nem sabe deixar a ansiedade lourar Baiana é aquela que entra no sonho de qualquer maneira Que mexe, mexe, tambora e foja nem nada Baiana que entra no sonho de ficar carada No samba não mexe, não pode nem nada Nem sabe deixar a ansiedade lourar Baiana é aquela que entra no sonho de qualquer maneira Que mexe, mexe, tambora e foja nem nada Deixando a ansiedade lourar Aposta, baiana, comenta no samba Ninguém bate palma, ninguém abre a roda Ninguém grita, opa, salve a Bahia Mas a gente guarda toda na Bahia Se a quebra direitinho e se me bate Viver o sorrinho e dizer sofrer É de São Salvador Mas a gente gosta de uma Bahia Não é quebra direitinho e se me bate Viver o sorrinho e dizer sofrer É de São Salvador Baiana é aquela que entra no sonho de ficar carada No samba não mexe, não pode nem nada Nem pra me deixar, você tá de louca Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira Que mexe, mexe, tambora e saiba Deixando a pulsada com a mão na boca Aposta, baiana, comenta no samba Ninguém se compara Ninguém bate palma, ninguém abre a roda Ninguém grita, opa, salve a Bahia Mas a gente gosta de uma Bahia Se a quebra direitinho e se me bate Viver o sorrinho e dizer sofrer É de São Salvador Mas a gente gosta de uma Bahia É quebra direitinho e se me bate Viver o sorrinho e dizer sofrer É de São Salvador Mas a gente gosta de uma Bahia Zum, 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 zum Some love, some love